Música Eu vou ter percebido, você que recebeu a revista, o livro, que a jornada de 10 dias, ela não é, ela não é assim uma jornada de apenas 10. Se você abrir o seu livrinho, na hora que você chegar em casa, se estiver com ele aí, você vai ver que amanhã começa o 11º dia. E na realidade, não para também por aí. Nós vamos chegar a 40 dias, 40 dias. A ideia é que durante os próximos 30 dias agora, a igreja esteja estudando o livro de Marcos, depois o livro de Lucas, numa jornada para sermos reavivados por sua palavra. Reavivados pela palavra de Deus. Um movimento de reforma e reavivamento. Então essa revista, ela é extremamente importante para todos nós, na continuidade do nosso projeto em prol das famílias da Igreja do Tatuapé. Dedique-se ao lar a Deus. Há um texto na Bíblia que ele é muito utilizado quando a gente vai falar sobre entrega, sobre oferta, sobre dedicação. Mas quando você para um pouquinho para pensar na história desse texto, você vai ver que tem uma família aí por trás. Mas uma família agora quebrantada. Nós vamos ver a história de uma viúva. Uma pessoa possivelmente solitária. As viúvas naquele tempo não tinham apoio nenhum do governo. Na comunidade judaica, elas deveriam se casar primariamente com um dos seus familiares. Tinha uma ordem toda organizada sobre isso. Mas não havia um sistema previdenciário para cuidar das viúvas. Então nós estamos falando de uma pessoa sofrida. E essa mulher sofrida, contada a história por Jesus, ela é descrita dessa forma. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre. Então nós vemos aqui a história de uma mulher que perdera seu marido e também estava afetada pela pobreza. Depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento. Marcos 12, 43 e 44. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Sobre dar o seu melhor para Deus, independente do estado em que você se encontra, ou da maneira como você julga estar a sua família. É uma mensagem para a família. Então é sobre isso que eu gostaria de pensar contigo. Dar para Deus o que nós temos de melhor. O que há de melhor no nosso lar. Devemos dar a Deus tudo o que temos de melhor. Olha essa história. Em 1940, em Londres, houve uma blitz dos nazistas. Era um momento difícil de guerra. E a cidade de Londres começava a ser destruída. Muitas famílias estavam sendo destruídas. Porque a perda de um filho soldado é algo muito doloroso. E havia um senhor chamado Matthew Sands. Vou chamar de Sands. Sands era um homem cristão. E ele tinha uma devoção especial todos os dias. Ao acordar, a primeira coisa que ele fazia era entregar a sua família para Deus. Como um sacerdote da família. Ele reunia a família e desde cedo já dizia para eles qual era a vontade de Deus. E realizava um culto familiar. Todos os dias. Quando seu filho foi alistado e chamado para a guerra. Ele disse para ele. Filho, se Deus assim quis, vá e faça o seu melhor. A minha família, o que eu tenho de melhor, eu entreguei para Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Mas no coração daquele pai, no coração daquela mãe. Estava latente a ideia de que pelo fato deles serem cristãos, honestos, dedicados. O seu filho voltaria, quem sabe, como um herói de guerra. Mas, num dia de 1940. Ele recebeu uma carta. Um telegrama. Que vinha do gabinete de guerra britânico. E imediatamente ele pensou na guerra, pensou em seu filho e pensou em sua família. O que pode ser? E o gabinete de guerra britânico mandou para ele, então, um relatório que disse o seguinte. O seu filho está desaparecido e nós o consideramos morto. Aquela foi a pior de todas as notícias da vida daquele homem. Não dava para ser pior. Ele lembrou da infância. Ele lembrou da tristeza que a guerra traz. Ele lembrou daquele momento de dor. Ele lembrou dos seus momentos em que ele pedira a proteção de Deus. E agora ficava no coração dele. Mas por que isso? Por que tanta dor? Mas não havia o que fazer. Sands, ele pegou o telegrama do gabinete de guerra britânico e tinha ele uma caneta na mão. E ele escreveu atrás uma frase, uma frase importante. Tudo o que tenho e tudo o que sou, entrego-o a Deus para o seu serviço. Esse era o lema de vida dele. E quando Sands escreveu isso, ele estava escrevendo aquilo que ele viveu em sua vida toda. Pegou aquele telegrama e escreveu isso. Poucos minutos depois, ele recebeu um outro comunicado. O senhor tem uma reunião importantíssima a poucos quilômetros daqui. E o senhor tem que comparecer lá. Ele decidiu então, pôr-se em paz, sendo que não havia corpo para velar, não havia onde ir. Falou, a minha vida tem que continuar. E ele então pôs-se a caminhar. E ele chegou então, pouquinho antes do compromisso, diante de uma igreja. Quando ele passou em frente da igreja, ele falou, eu preciso orar. E ele entrou dentro da igreja. A hora que ele entrou lá, ele se ajoelhou e começou a fazer as suas orações. E enquanto ele orava, enquanto ele falava com Deus, a paz dos altos céus foram tomando conta do seu coração. Ele sabia que tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, o que ele tinha de melhor, ele tinha entregado para quem? Para Deus. Essa é a segurança de um pai cristão. Essa é a segurança de uma mãe cristã. Essa é a segurança que alguém pode ter em sua vida. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu entrego para Deus e para o seu serviço. Quando ele saía daquela igreja, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo, porque tinha uma placa grande. E aí que ele se deu conta. Ele não estava interessado no ambiente onde ele estava. Ele estava interessado em conversar com Deus naquele ambiente. E quando ele estava ali, ele percebeu que havia uma placa grande. Essa igreja está à venda e vai a leilão. Ele falou, como assim? Uma igreja? Indo a leilão? Um lugar onde eu me encontrei em paz? Um lugar onde eu encontrei Deus? Como pode? E ele decidiu, então, fazer uma oferta por aquela igreja. Para que ela não fosse destruída, para que ela não fosse entregue para outro, qualquer tipo de finalidade. E ele saiu dali e falou, eu vou até o leilão, vou cumprir meus compromissos. E no dia do leilão, ele estava lá. Havia várias pessoas interessadas na igreja. Dentre eles, um que estava com a certeza absoluta de que ele venceria. O nome dele era Andris Jelks. Jelks era um milionário, um homem rico. E ele ficou feliz quando a igreja fechou as portas. Porque agora ele ia realizar o seu sonho. Ele queria fazer naquela igreja um centro de entretenimento. Ele montaria ali a galeria de diversões do Andy. E ele estava feliz da vida. Ele tinha certeza que ninguém, naquela cidade ou na região, teria uma oferta que chegasse aos pés da dele. Ele colocou muito dinheiro. Colocou ali e falou, aqui vai ser a minha... E já fazia propaganda. O próprio Sandys ouviu a conversa. E sabia que a sua oferta era muito menor. Mas ele compareceu. Na hora do leiloeiro, então, dar o veredito sobre a compra ou a venda, ele recebeu todas as ofertas no envelope. E ele foi abrindo uma a uma. E antes de bater o martelo, ele disse, eu já tenho aqui a pessoa a quem vai ser vendida a igreja. E ele se emocionou. E ele começou a chorar, o leiloeiro. Ele falou, vai ser vendida essa igreja para o senhor Matthew Sandys. Jelkes falou, como assim? Ele falou, vou explicar. Quando ele recebeu, quando o Sandys recebeu a notícia da morte do filho, ele ficou tão atrapalhado com suas ideias, que ao invés de colocar dentro do envelope com o valor da sua oferta no leilão, ele colocou o telegrama com a informação da morte do seu filho. E quando o leiloeiro leu aquele telegrama e virou, estava escrito aquela frase ali, tudo que eu tenho e tudo que eu sou entrego a Deus para o seu serviço. E diante dessa frase, o leiloeiro falou, tem alguém aqui que tem uma oferta maior do que essa? Não. Tem alguém aqui que quer dar uma oferta para Deus hoje? Alguém consegue ter uma oferta maior do que essa? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, entrego a Deus. O que há de mais importante na sua vida do que sua família? O que há de mais importante do que seus filhos? O que há de mais importante do que sua esposa? O que há de mais importante do que o seu esposo? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, entrego a Deus. Como eu entrego isso para Deus? A cada manhã, você tem a oportunidade de entregar a sua família para Deus. Num simples ato, um culto familiar. ou à tarde, ou duas vezes ao dia. Durante muitos anos, a igreja foi pautada pela família. A família constituía a igreja. Com o passar do tempo, indivíduos começaram a constituir em maior número a igreja do que propriamente famílias. e aí a gente começa a dizer assim, a grosso modo, são mais mulheres, são mais crianças, são menos jovens, mais idosos. Mas, no passado, as famílias constituíam com integridade a igreja. E uma das características familiares que compunham a igreja do século XVII, XVIII, era o que todas elas tinham por excelência a religião no lar através do culto familiar. E uma das nossas ideias ao falarmos sobre os dez dias de oração é que em cada lar da nossa comunidade da nossa igreja haja um culto familiar. E para que isso aconteça, eu gostaria agora de trazer para vocês algumas sugestões inspiradas por Deus para você ter um culto familiar a partir de agora saudável na sua casa. Se você não tem a sua família para compartilhar é com você individual. Se são apenas duas pessoas o casal ou se são dois irmãos se dão pessoas que convivem debaixo do mesmo teto aí vem então as recomendações os conselhos de Deus para um culto familiar. Primeiro tenha um lugar especial em que você possa entregar o melhor de você tudo o que você é para Deus. Chame esse lugar de altar da família. Eu quero usar como exemplo a sala que foi preparada para esse momento de oração que nós estamos tendo aqui ao lado. Se você tiver tempo não vai dar para atender todo mundo é claro. Mas se você puder passar ali veja que ambiente gostoso. Simples aconchegante acolhedor e separado para oração. É claro que não é toda casa que vai ter condição de fazer isso. Talvez uma minoria das casas vão ter vai haver condição de termos um espaço. Mas você pode consagrar a Deus um espaço que seja um tapete para oração uma almofada para oração uma cadeira para meditação e ali naquele lugar a família toda começa a entender que é um lugar de dedicação ao culto porque ali é a nossa entrega é onde nós entregamos o que temos de melhor para Deus a nossa família o nosso coração. Eu me lembro de um senhor um deputado a primeira vez que eu vi realmente uma sala preparada para isso um deputado estadual no estado do Espírito Santo eu fui a casa dele numa manhã a convite dele ele falou olha aqui na minha casa nós temos uma sala para culto é um culto familiar e recebemos também as pessoas para culto essa sala ela é dedicada somente a isso ali havia então os livros dele a uma pequena mesa uma cadeira um ambiente especialmente preparado para o culto familiar e as vezes a gente pensa mas um deputado sim um deputado é bem verdade que ele teve uma única vez lá naquele congresso mas nunca se reelegeu mas ele fez a parte dele e deixou para mim esse grande exemplo um lugar reservado em casa para o culto se você não tem uma sala se você não tem um ambiente como eu disse um tapete uma almofada uma cadeira tenha um lugar especial em que seja construído o altar da família um lugar separado porque se nós não tivermos isso dificilmente nós vamos dar andamento ao processo de entregar a Deus tudo que nós temos de melhor essa é a primeira dica segunda para quem tem filhos em qualquer idade ou para quem tem idosos na família ou para quem se acha enquadrado em todos os meios de comunicação atuais use uma linguagem adequada olha o que o livro conselhos aos professores pais estudantes nos diz pais seja simples a instrução que dás a vossos filhos e certificar-vos de que ela é claramente compreendida primeiro separamos em nossa casa um lugar agora nos preparamos para o culto a linguagem tem que ser acessível tem que ser uma linguagem em que a instrução dada aos filhos esteja claramente sendo compreendida pelos idosos pelos adultos não podemos usar a bíblia ou qualquer outro livro inspirado por deus como uma faca ou como um chicote ou coisas parecidas não podemos preparar o culto familiar para dar lições a nossa família o culto familiar é onde entregamos aquilo que temos de melhor para deus nossa família nossos filhos ele deve ser preparado com amor com carinho e as palavras devem ser claramente compreendidas são oito sugestões essa é a terceira faça um culto interessante pode estar ali o segredo da salvação dos seus filhos pode estar ali o segredo para a compreensão da verdade sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais não deixem que seus filhos ou qualquer membro da família os tema vocês já pensaram que horror se alguém pensar assim nossa agora é a hora do culto vamos fazer outra coisa porque eu tenho que chegar tarde em casa ou eu tenho que inventar uma dor aqui para não ir ao culto tudo que eu tenho de melhor eu tenho que dedicar a Deus devido a sua monotonia ou falta de interesse alguns temem o culto quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa não pode ser assim seja interessante num lugar adequado com palavras adequadas que anime a fé porque ali eu estou entregando que eu tenho o que? de melhor para Deus que é a minha família quatro separe um tempo específico para o culto não dá certo pensar assim a hora que a família tiver tempo tem que ter um espaço ou melhor um tempo específico no espaço de tempo para o culto aí você pode fazer uma continha simples né o dia tem quantas horas 24 então nós temos num dia 48 períodos de 30 minutos vamos fracionar então nós temos 96 períodos de 15 minutos se em 24 horas você acha assim mas onde eu vou arrumar tempo em 24 horas arrume 15 minutos em 96 períodos dele para que o culto seja especificamente marcado no celular se não não dá certo e talvez isso seja o que está faltando para alinhar a nossa família com Deus com a adoração com a entrega com a oração com a comunhão e com a fé eu não posso fazer as mesmas coisas que sempre fiz e esperar resultados diferentes e nós temos que fazer coisas diferentes nossa igreja é diferente você é diferente sua família é diferente sua fé é diferente tenha um tempo específico para o culto então em cada família acendam ao céu orações tanto de manhã como na hora fresca do pôr do sol em nosso favor em vosso favor apresentando diante de Deus os méritos do salvador de manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora olha que lindo de manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino claro você vai me dizer isso aí foi escrito no século 19 nós somos uma metrópole é verdade mas não quer dizer que não haja necessidade de entregar tudo que você tem de melhor para Deus diariamente em pelo menos um encontro familiar quinto permita a participação de todos eu acho legal isso aí porque muitas pessoas me dizem assim né não sei se acontece aqui fala assim nossa eu tenho um cachorrinho ou eu tenho uma gata um gatinho que quando ele percebe que a gente se reúne para fazer o culto ele logo vem acontece isso com alguém aqui levanta a mão aí para ver é assim ou não é é só falar do animalzinho que todo mundo ri gente se o animalzinho gosta de estar ali até ele quer participar balançando o rabo ou então mordendo que a nossa gata ela vai nos morder será que eles não estão nos ensinando algo natural permita a participação de todos tomem todos parte na leitura da bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de deus contribuirá para maior interesse das crianças ser-lhes algumas vezes permitido escolher o trecho a ser lido deixa a criança escolher coloca na mente das crianças a lei de deus porque aí vem o sexto conselho tenha como foco inculcar a lei de deus na mente da família o mundo não vai trabalhar a seu favor nessa questão a escola não vai ensinar os dez mandamentos do seu filho a não ser que você estude numa escola adventista mas não vai os amigos também não vão os programas de televisão não vão na internet só se você procurar com muita vontade a quem cabe então cumprir o desejo de deus de que a lei seja inculcada na mente dos nossos filhos a quem a nós tenha como foco inculcar a lei de deus na mente da família ensinai-as a repetir a lei de deus faça um desafio torne isso interessante cada dia um mandamento ou um mandamento por semana são dez semanas com culto familiar saudável e alegre de maneira curta alegre não é porque o tempo passa que ele precisa necessariamente deixar para trás os princípios do cristianismo as coisas mudaram mas a lei de deus é eterna e há uma grande uma grande um grande benefício em ensinar as crianças a repetir a lei de deus sétimo tem um culto como a preparação para um dia de adoração aonde é que o adulto a criança o idoso qualquer pessoa aprende como adorar na igreja você deve ser como eu e aqui a gente talvez não tenha tanto isso mas às vezes a gente vai em algum lugar em que são feitas algumas repreensões assim em público que elas não são motivadoras é interessante quando você vem pedir silêncio a frente parece que o silêncio ele é apenas momentâneo e depois logo alguém fala mas tinha que falar isso agora ele começa qual é a solução para isso todo mundo tem que ter mais reverência na igreja mais reverência na igreja todo mundo cobra cobra do pastor cobra da liderança cobra do staff cobra dos diáconos e a gente fica correndo numa esteira a vida toda como cadê a solução cadê a solução cadê a solução tá aí a igreja no passado ela era mais silente é verdade a base a base da igreja era o culto era a família tem o culto como uma preparação para um dia de adoração é ali que você ensina é ali que você aprende como adorar no dia de sábado ensinai-as aos nossos filhos falando delas assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te levantando-te fala da lei de Deus fala das coisas coerentes que devemos fazer fala das coisas certas e o oitavo deve haver reverência no culto familiar alguns textos bíblicos são lindos e falam sobre isso o senhor está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos outro texto bíblico tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa qual é o lugar onde nós podemos ensinar nossa família sobre reverência e adoração em casa nós não estamos lavando as mãos aqui sobre as nossas dificuldades e organização de um culto de maneira nenhuma nós estamos indo à base à base de uma perfeita adoração a Deus está no lar pode ser sozinho ou pode ser em família se durante esses dez dias nós tirarmos aqui a grande lição da necessidade de termos primeiro Deus em nossa vida e de um culto familiar restaurado resgatado pronto alcançamos o nosso objetivo eu tenho certeza que a compreensão da fé a compreensão do evangelho a compreensão da problemática de uma vida familiar vai ser muito menor se nós tivermos um contato diário com Deus através de um culto familiar veja bem isso marca a vida das pessoas marca marca a vida de famosos marca a família de líderes marca a família de pessoas simples em 2016 nós tivemos a olimpíada aqui no Brasil e essa foi uma das figuras ou a figura mais importante das olimpíadas ele alcançou um tricampeonato nos 100 metros rasos o homem mais rápido do mundo e o Sam Bolt ele escreveu ou escreveram para ele com a sua autorização uma biografia ou autobiografia e é muito interessante alguns detalhes da vida dele que são mencionados todas as vezes em que ele vai correr ele leva consigo símbolos religiosos e claramente ele ora ele fala com Deus e na sua biografia ele diz então quais são os motivos para que isso aconteça e pouca gente sabe que a mãe dele é uma fiel adventista do sétimo dia então ele escreve algumas coisas ele fala algumas coisas na sua biografia ele diz olha tudo que eu devo a minha vida religiosa é graças ao esforço da minha mãe todos os dias ela fazia conosco um culto familiar eram 20 minutos ele crava o tempo eram 20 minutos de um culto familiar feito pela minha mãe meu pai não meu pai acompanhava a minha mãe diz ele apenas duas vezes por ano no natal e no ano novo mas a minha mãe todos os dias levava a igreja para dentro da nossa casa ele vai um pouquinho além ele diz o seguinte era tão interessante os princípios da minha mãe que ela cuidava muito da nossa alimentação por isso eu tenho esse porte atlético dizia quando nós queríamos comer algum tipo de alimento por exemplo ele diz carne de porco eu tinha que ir na casa da minha tia e comer lá escondido ela não recriminava mas não oferecia na nossa casa e explicava o porquê na bíblia estamos falando de um dos homens mais conhecidos do mundo não é um adventista do sétimo dia mas é alguém em quem ficou gravado ou cravada a mensagem bíblica graças a um culto familiar e ele diz mais tudo que eu tenho tudo que eu sou devo a minha mãe Jennifer Bolt vale a pena ou não vale? a informação que temos que até hoje ela é uma fiel membro da igreja adventista do sétimo dia pessoa que dedica o que tem de melhor para Deus o final dessa história nós não conhecemos mas se alcança um corredor famoso e que quando ele precisa de reflexão quando ele precisa falar e não correr quando ele precisa usar a mente e não o corpo ele informa o mundo é graças a um culto familiar que eu sou o que sou talvez ali esteja então ou aqui esteja a solução para todas as nossas dificuldades por piores que sejam por mais complexas um culto familiar não é possível preparar um lar para o céu se não houver tempo para o céu dentro do lar não é possível preparar um lar para o céu se não houver tempo para o céu dentro do lar no finalzinho da revista tem uma página com o título primeiro Deus meu pacto a primeira linha a primeira frase diz o seguinte olha eu quero separar os primeiros momentos de cada dia para comunhão com o senhor por meio da oração do estudo da bíblia do espírito de profecia e da lição da escola sabatina e por meio do culto familiar não é possível preparar um lar para o céu se não houver tempo para o céu dentro do lar tivemos aqui hoje oito conselhos sobre um culto familiar oito sugestões inspiradas por Deus mas que podem mudar um pouquinho da nossa história durante todo esse dia nós estaremos orando ainda pela família ouvindo histórias testemunhos participando em jejum e oração a história um do outro para que haja realmente cura para que haja salvação e eu gostaria de nesse momento orar pela sua família ali ao lado na sala pastoral nós estamos tendo uma oração individual pelas famílias agora ela vai ser geral mas é você que vai dizer para Deus o que você precisa lá primeiro ponto a ser avaliado Deus é o centro da minha família nós adoramos a Deus em casa eu entrego tudo o que eu tenho de melhor para Deus a cada dia na minha casa nós oramos uns pelos outros fervorosamente jejuamos pelos nossos problemas pela nossa integridade pela união do casal pela criação dos filhos pelos idosos pela restauração de laços pelo perdão nós temos comunhão uns com os outros e com Deus e com a igreja nós temos fé de que se há algo ruim ou algo difícil de ser administrado isso pode mudar vamos orar convido você a ficar em pé nesse momento se você estiver perto da sua família vou convidar aqui minha esposa se você estiver perto da sua família dê aquele abraço carinhoso fraternal que faz a diferença não é possível preparar um lar para o céu se não houver tempo para o céu dentro do lar Senhor nosso Deus e nosso Pai o Senhor conhece a nossa história conhece-nos como indivíduos e como família a maioria de nós aqui responde ou convive com uma família temos aqui filhos temos aqui pais mães tios temos avós temos sogros sogras temos cunhados temos tantos familiares com os quais nós temos que conviver e nós queremos pedir que nesse momento o Senhor por favor nos ajude a sermos uma luz para a nossa família derrama sobre nós essa benção que sejamos realmente aquela voz diferente o pensamento diferente a extensão do teu amor para a nossa família se há alguém aqui que precisa perdoar o que foi duramente ferido ou ferida que esse momento de reflexão possa ajudar na tomada dessa decisão se há alguém se há alguém aqui que precisa receber ou que precisa amar se há alguém que precisa ir na direção de um familiar que nesse momento o Espírito Santo nos faça refletir pedimos uma benção especial para os casais temos jovens casais temos casais experientes e outros com larga experiência aqui na nossa comunidade que esses casais tenham seu amor restaurado que eles possam viver com um vínculo da perfeição que é o amor Senhor Deus restaura o encanto de um para com o outro a admiração a apreciação o carinho o afeto pedimos também uma benção especial para os pais que educam seus filhos tenham eles a idade que for desde o que tem o menor dos bebês em seu braço em seus braços ao que tenha o filho com mais experiência que nesse momento o Senhor por favor tenha piedade da mãe e do pai e com muito afinco trabalham pela salvação pela educação dos seus filhos abençoa Senhor os filhos que sejam íntegros que honrem o seu pai e a sua mãe que sejam honestos que sejam agradecidos compreensivos abençoa Senhor cada um dos nossos entes familiares cada um deles que as famílias possam ser restauradas como fruto desses nós dessas nossas dez horas de jejum é pela família que estamos pedindo e agora acabamos de estudar sobre a necessidade de um culto familiar um encontro especialmente preparado com horário marcado lugar reservado ambiente separado preparado com amor com carinho para que o que nós temos de melhor seja entregue totalmente ao Senhor se há alguma família aqui Senhor que tomou hoje a decisão de implantar ou restabelecer o seu culto que o Senhor possa estar com eles em especial que o Espírito Santo acompanhe-os abra as portas e facilite essa tão nobre e ousada esse tão nobre e tão ousado investimento em sua família cuida Senhor das nossas famílias por favor nós vamos continuar orando por eles nós vamos continuar orando por nós nós vamos continuar pedindo a ti até o último momento da nossa vida e o nosso maior pedido agora quando o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra que nenhum dos nossos familiares venha a faltar que estejamos com todos eles sorrindo abrindo o sorriso largo e os braços abertos para o abraço com Cristo Jesus toma Senhor as nossas famílias nas tuas mãos salva eles nós não sabemos como fazer isso com perfeição estamos apenas patinando muitas vezes mas acreditamos o teu poder e na tua graça toma nossa família nas tuas mãos e agora essa grande família que é a tua igreja a tua comunidade aqui do tatuapé toma nos teus braços te pedimos em nome de Jesus amém amém